Se passa o dia para escuto o vento E ainda não posso entender Como improvável se este acontecer Se ando sempre no mesmo caminho E ainda não encontro com alguém Vejo que não estou sozinho, eu sei Se passa o dia e o tempo e quantas horas E eu sem perceber Estou parado vendo seu retrato E não vou mais te ver E vou tentando aceitar Às vezes puxo, corro de mim mesmo Canso e me esqueço de lutar Sabendo que não posso ser tão tolo assim Quando me vejo já estou cantando Solto minha voz E desabafo enfim Se o telefone toca eu já sei mesmo Que não é você Se tudo que um dia me falou Eu vejo agora acontecer Se a saudade aperta E eu não tenho nada a fazer Se não apenas chorar Não vou mais querer explicar Eu já sei Eu já sei Alguém me soprou e falou tudo sobre você Que ainda eu vou te ver Eu quero deitar E eu quero deitar E eu quero deitar e sonhar outra vez Tocar-te, ouvir-te, sentir E poder te dizer Como eu amo você Tocar o meu violão e te ver Me pedindo pra viver Se o telefone toca eu já sei mesmo Que não é você Se tudo que um dia me pedindo pra viver Se tudo que um dia me falou Eu vejo agora acontecer Se a saudade aperta E eu não tenho nada a fazer Se não apenas chorar Vamos lá E eu não tenho nada a fazer Eu já quero deitar E eu não tenho nada a fazer Se a saudade aperta E eu não tenho nada a fazer Se a saudade recupera E eu não tenho nada a fazer E eu quero deitar e sonhar E eu quero deitar E sonhar outra vez Se a saudade também me pedindo pra viver Não vou mais querer explicar, eu já sei Alguém me soprou e falou tudo sobre você Que ainda eu vou te ver Eu quero deitar e sonhar outra vez Tocar-te, ouvir-te, sentir e poder te dizer Como eu amo você, tocar o meu violão e te ver